O que é bom tomar em jejum para melhorar seu diabetes? Essa dica que eu vou te dar hoje é bem simples, você vai se surpreender depois. Mas é muito preciosa, porque vai te ajudar muito a controlar o seu diabetes. E eu vou te explicar, antes de te dar a dica, eu vou te explicar o mecanismo, você vai entender bem. Vai ser muito bom para você. Para quem não me conhece, eu sou o doutor Francisco Zacarias, eu sou médico. Eu já emagreci 18 quilos e hoje eu ajudo as pessoas a também emagrecer com saúde. O diabetes é uma das piores comorbidades que nós temos atualmente. É uma doença que eu sempre digo que ela é verdadeiramente implacável. Isso porque o diabetes corrói os vasos sanguíneos por dentro, provoca fragilidade do endotelio vascular. E isso faz com que vários órgãos e tecidos sejam acometidos pela doença com inúmeras complicações. Tem vários vídeos aqui no meu canal sobre diabetes e eu sempre explico todo esse mecanismo. O que você precisa entender para compreender esse vídeo é que o diabetes começa por um estado de resistência insulínica periférica. O que significa isso? Nós temos um órgão chamado pâncreas que fica na barriga e que produz um hormônio chamado insulina que é responsável por transportar o açúcar do sangue para dentro das células. E aí existe um estado inicial em que na região periférica, lá nos tecidos, nas pernas, nos braços, nos órgãos em geral, a insulina não é reconhecida. Ela é produzida pelo pâncreas, ela cai no sangue, mas ela não é reconhecida adequadamente nesses tecidos. E aí existe um estado que a gente chama de resistência à insulina. E aí o pâncreas precisa produzir mais insulina para que o efeito do transporte da glicose, que é o açúcar do sangue, para dentro dos tecidos, das células, aconteça. E aí chega uma hora que o próprio pâncreas não aguenta. Então o pâncreas começa a não conseguir dar a produção que ele precisa. E aí é quando o paciente passa a requerer a insulina ou terapia, que é a reposição de insulina através de injeções. Esse é o mecanismo do diabetes tipo 2. Existe uma relação direta entre diabetes tipo 2 e sobrepeso e obesidade. Por quê? Vou tentar explicar isso de um jeito bem simples, mas presta atenção porque isso é bem complexo. Eu demorei muito para entender isso. Os pacientes que têm sobrepeso e obesidade têm acúmulo de tecido gorduroso pelo corpo, no corpo inteiro. Então se você vê uma pessoa obesa, ela tem acúmulo de gordura desde a barriga, nos rostos, na língua, nos pés, nas pernas, nos braços. O acúmulo de gordura é por igual no corpo inteiro. E a gordura vai ocupando os espaços onde ela vai se acumulando. E ela vai apertando os tecidos. Ela vai ocupando e vai apertando porque ela precisa daquele espaço para ela crescer, para aumentar mais a gordura e ela sai apertando tudo. Quando a gordura aperta, existem os vasos sanguíneos fininhos chamados de capilares. E aí esses capilares começam a entrar em colapso. Eles começam a ser apertados e fechar. E aí a circulação começa a ser prejudicada nos tecidos. Essa resistência à insulina que eu expliquei no início se relaciona com a má perfusão tecidual. Então não é o fato de a insulina produzida ser de má qualidade. Mas simplesmente ela não conseguisse chegar nos tecidos porque a passagem está interrompida. E é daí que vem o estado de resistência insulínica. Acontece que esse acúmulo de gordura está acontecendo também na barriga e a gordura começa a apertar o pâncreas também. O pâncreas que é o órgão que produz a insulina. Então além de o pâncreas ter que trabalhar dobrado para produzir mais insulina para ela poder conseguir fazer o trabalho que ela precisa fazer o pâncreas começa também a ser apertado e ele não consegue dar a produção que ele tem que dar. E é daí que vem a necessidade da reposição da insulina que a gente chama de exógena. Que é a insulina que vem de fora e que o paciente aplica através de injeções. Quando o paciente chega nesse estado de necessidade de insulina exógena a gente chama de diabetes tipo 2 insulina requerente. É um estado um pouco mais severo da diabetes. Então, dito isto, agora você precisa saber que o principal tratamento não medicamentoso do diabetes é a perda de 7% do peso corporal. Olha, eu estou repetindo isso para você porque você, se você tem diabetes você tem que ter essa meta. Você tem que emagrecer 7% do seu peso corporal. Vai melhorar muito o seu diabetes. Isso é uma meta que você tem que ter de vida para você viver mais, inclusive. E viver melhor, com menos medicações e ter uma vida mais saudável. Emagrecer 7% do peso corporal. E aí, no emagrecimento, existe toda uma técnica. São quatro passos. Eu explico isso em centenas de vídeos aqui no meu canal sobre emagrecimento. E aí, um dos objetivos para o emagrecimento é você ter a saciedade. Você não consegue manter uma dieta ou uma estratégia alimentar no longo prazo se você não estiver se sentindo saciado se você não estiver se sentindo bem se você ficar sentindo fome e você não aguenta. Agora eu vou te dar a dica o que você tem que tomar em jejum para controlar o seu diabetes. Mas antes, deixa eu te dar uma dica importante. Se você tem diabetes tipo 2 saiba que existe uma relação direta entre essa doença e o sobrepeso e a obesidade. E o emagrecimento, para você não é apenas uma questão estética mas sim uma questão de você recuperar a sua saúde. Ao emagrecer, as pessoas que têm diabetes melhoram muito e podem até se livrar das medicações. Por isso, emagreça porque emagrecimento é a medida de promoção de saúde mais impactante da atualidade e para você pode significar aumento no seu tempo de vida. E para te ajudar eu gravei uma aula especial é grátis e você pode acessar aqui no link da descrição desse vídeo é sobre instintos emoções e o emagrecimento. Você vai entender que o emagrecimento vai muito além do que simplesmente fazer dieta e atividade física. E eu espero que eu te ajude de alguma forma então não perde tempo assista já essa aula ou se você preferir você pode entrar aqui no meu canal do YouTube e assistir aos centenas de vídeos que eu já gravei sobre emagrecimento. Eu espero que eu te ajude de alguma forma mas vamos ao que interessa. Parece brincadeira mas não é presta atenção o que você tem que tomar em jejum para controlar melhor seu diabetes é água. Isso mesmo você tem que beber água eu não estou brincando isso porque ao beber água você vai se manter hidratado e a hidratação é necessária para ajudar na saciedade. Algumas vezes você está com sede você se confunde e pensa que você está com fome e aí você tende a comer sem precisar comer e se você estiver comendo sem precisar comer você vai ganhar peso vai comprometer o seu déficit calórico que você precisa para emagrecer os 7% do peso corporal. Por outro lado se você estiver sob ansiedade e você tiver a impulsividade como característica que aquela pessoa elétrica rápida que fica beliscando você pode beliscar a água então se você se acostumar a beber água em vez de você acumular calorias beliscando comida você vai beber água você tem que se acostumar a beber muita água a água também é necessária para manter a hidratação os pacientes diabéticos algumas vezes quando estão descompensados tem uma tendência a ter sinais urinários importantes e a hidratação é necessária outras vezes pode acontecer de você estar em uso de determinadas medicações que também demandam uma maior hidratação como por exemplo os inibidores da enzima SGLT2 que é a sódio glicose transportador é uma enzima que existe lá nos rins e que existe um grupo de medicações para diabetes que age nessa enzima e faz o paciente urinar mais ele precisa beber água para ele manter a hidratação então beber água tem várias funções no manejo do seu diabetes e vai te ajudar a controlar melhor o seu diabetes porque vai te ajudar no processo de emagrecimento perda de 7% do peso corporal como eu estou repetindo isso eu quero que isso entre na sua cabeça você precisa emagrecer 7% do seu peso então é isso eu espero que eu tenha te ajudado com essa dica e lembre se você tem diabetes e precisa emagrecer emagreça porque emagrecimento além de ser a medida de promoção de saúde mais impactante da atualidade é o melhor tratamento não medicamentoso para o diabetes loiz o o o Obrigado.